A família cresceu e junto com ela chega um novo dilema que é arranjar um carro que caiba tudo Clarinha, cachorro, o carrinho de bebê, bebê conforto, malas, enfim, uma infinidade de coisas Então o Center Car me chamou pra vir aqui conhecer todas as opções de carros Porque tem carro pra família toda, pra todos os gostos e opções Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Aqui na Center Car são mais de 30 lojas e mais de 600 carros Então tem carro pra tudo quanto é jeito, pra tudo quanto é tipo Né, filha? Qual você tá gostando mais? Enfim, pra tudo quanto é bolso também, né? Então eu acho que um dos principais critérios é você definir qual é a faixa de preço que você pode pagar Que aqui com certeza vai ter essa opção pra você E aí depois começar a avaliar as coisas que você acha necessário ter num carro No meu caso, por exemplo, eu acho que nesse momento da vida é fundamental ter um porta-mala grande Ela cabe tanto assim... Nossa, é muito grande Como assim do lado, cabrinho A minha malinha preferida! Não adianta mais ter um porta-mala pequeno Precisa de um porta-mala que caiba carrinho Que caiba muitas malas e muitas coisas que a gente precisa levar Também precisa ser um carro que seja muito confortável Principalmente atrás Porque eu não dava muita ideia pro conforto e pro espaço na parte de trás do carro E agora eu vejo que é super importante Porque muitas vezes eu tenho que ficar junto com o bebê conforto Junto com a clarinha na parte de trás do carro Eu preciso que seja um carro muito confortável Ó, essa é uma opção pra família Uma opção de um carro grande Uma SUV, né? A roda completa de tudo Ele tem multimídia, câmera de ré Um carro que estaciona sozinho Um carro que estaciona sozinho, sério? É tudo que eu preciso na minha vida Amor, eu quero esse É Bagageiro grande Gostei E é um carro com preço bem legal, né? É Nossa, o preço dele tá ótimo Carro automático é vida, né, gente? É aquele negócio Que depois você começa a dirigir carro automático também Você não quer saber de outro Porque Ainda mais quando você tem uma criança atrás chorando E você não pode pensar em nada Então a facilidade da vida Nú A mala é imensa Esse é grande, hein? Olha o tamanho Maravilha E do jeito que você jogar aqui Ele vai caber, ó Nossa Cabe um milhão de mãos Esse aqui é bom Ai, que chique Tô confortável, olha o espaço Tem teto solar Nossa, lindo Olha aqui o painel de multimídia dele também Amor Esse aqui é muito grande também Esse aqui é muito grande também Olha o tamanho Olha o tamanho Olha isso Cabela Deixa eu ver aqui atrás também Esse aqui é confortável Gostei R$39,900 Está na mesma faixa É muito bom também Top Gostei Só carrão R$38,900 R$38,800 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 Boa esse daqui, hein? Eu gosto de carro alto R$38,800 Lindão, hein? Outra coisa legal De você avaliar no carro É a segurança dele Alguns tem um kit Save It Que tem não só airbag frontal Mas também airbags de um lado Que ajudam principalmente Ali atrás, sabe? Na cadeirinha da criança R$119,00 Esse é 2014 Aí ele tem o kit de segurança Está vendo? Ali E no banco de trás também Tem airbag em todos os bancos É Hyundai É coreano É um carro com baixo custo de manutenção Confortável Olha isso Ela cabe tanto assim Nossa, é muito grande Está assim de lado Está lindo Essa é uma versão mais compacta Vamos ver Até que é espaçoso Não é tão quanto um sedã Mas também é uma opção Tem dificuldade de fumar Olha só Você pode usar o porta-malha Eu dirijo melhor do que ele Ele está Olha aqui O teto dele Que bacana Nossa, ele é lindo Puxa Nessa alavanquinha Puxa para frente Se o sol te incomodar Gente, que massa O legal daqui É o atendimento Olha aquilo A Clara já está Com os vendedores E o legal É que os vendedores Têm muito conhecimento Então eles falaram Coisas que eu não sabia E outra coisa muito legal aqui É que tem outros serviços Como é um shopping Tem um pouquinho de tudo Que você precisa Para o seu carro Então tem seguradora Tem loja de pneus Tem alinhamento Balanceamento Tem até posto de gasolina Então você já sai Com o seu carro Com tudo que você precisa Para fazer ele andar Aqui tem um estacionamento Você pode vir com o seu carro Pesquisar carros novos Para comprar E o legal É que eles podem pegar O seu carro usado Na troca E outra coisa também É que eles dão garantia E isso é super importante Eu já tinha dado Uma olhada pelo site Então é legal Que você já pode pesquisar antes Para poder ter uma noção E quando você chega aqui Você tem uma noção melhor Porque nada melhor Do que você entrar dentro do carro E fazer um test drive mesmo E eu acho que carro É isso mesmo Essa questão de você Pesquisar preços E aí o legal daqui É que você consegue ver Vários preços Diferentes Várias opções Diferentes E os vendedores Vão te passar informações Para você achar Exatamente aquilo Que você gostaria Bom gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de dar um like Nesse vídeo E se inscrever aqui no canal Para continuar acompanhando Tudo que acontece Um beijo E até a próxima E aí o que acontece E aí o que acontece